Salve rapaziada, eu cheguei agora aqui no meu amigo aqui ó, vim aqui soltar uma pipa, e ali na lixeira ali na frente ó, tô vendo uma rabela, acho que tem uma pipa ali, eu vou lá pegar ela agora, se ela tiver estragada eu vou arrumar ela. Vamos ver se é uma pipa, ou é só rabelinha, ali rapaziada, é uma pipa mesmo ó, já vou encapar ela, Tem rabela e tudo, não sei que pipa é essa, uma pizza, não faço ideia, ferro tá na mão, já vamos encapar ela ali Bora tirar essa cena velha aqui Tá que tirante A gente tá ali no quintal do cara, ele chegou e tá fofo Eu cheguei ali no porteiro, tem rabela ali, eu fiquei olhando, eu achei que era uma de plásticos pretos Eu nunca ia ver isso aí Apareceu essa cor ali Vou tirar bem aqui embaixo pra mim Vou deixar rabela Vou encapar com a rabela aqui ó F銘 de Slovenia Muito bom Fó tempo Fó tempo Fó tempo Fó tempo Fó tempo Táje de方面 Fim, fó tempo Fim, fí! Fim, fí! Vamos ver? Fizeram Não, não, não. Não, não, não. Se inscreva no canal. E aí, vamos lá aqui. É quase uma linha mais fina também. Ah, mas essa linha é forte, tá? É, ela é forte, mas é quase. Eu comprei achando que fosse linha de pipa ali. O dedinho? O que eu disse? O dedinho para baixo? Não sei. Eu não... Eu não... Eu só chego e amarro o livro aí. Faço no dedo mesmo. Um pouco para baixo. Vai lá para lá. Não sei. 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 Tá ok. Ai... Mildo. E rosto que eu tirei. Dá um espetáculo aí. Não, vamos na casa do vizinho. Não sei. Não sei. Não sei. Ai, meu Deus. Não sei. Não sei. Não sei. Queita? Não sei, mas não sei. Obrigado.